A data que deram a esta erva de aguda são mais ou menos 4 mil anos de existência, são mais ou menos garantidos. Eu fico muito no céu. A data que você está desfixando, que você está desfixando-se com um desfixando-se. Para você estar aqui, ela está desfixando-se com um desfixando-se de água na terra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.